E aí 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 Esperando entrar ao vivo aqui tá beleza então dá só um tempinho aí Que já vai começar Boa noite pessoal do YouTube que chegou primeiro né Tô tentando ligar aqui fazer a conexão com o Instagram E tá dando uma falha aqui Mas a gente já vai começar beleza Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat Aqui Perfeito Fala Rodrigo boa noite Deixa eu cancelar aqui no Instagram E ver o que que tá acontecendo Tá rolando alguma treta na internet aqui Boa noite pessoal aí do YouTube né Patrícia O Dai Vilarino Ana Paula Oliveira chegando aí É bom que vai Chamando a galera É Eu tô com um probleminha na internet aqui pra o Instagram Mas já vai rolar aí tá Se não rolar no Instagram vai ser aqui no YouTube mesmo somente né Eu queria saber se o áudio e o vídeo no Instagram no YouTube tão legal E aí eu já começo beleza Estão me ouvindo bem Bora aqui Bora aqui Bora aqui Engraçado né Agora foi Vamos lá Vamos lá A Clara tá esperando no Instagram Bora lá Então o pessoal tá nos dois aí né YouTube e Instagram Tá legal Ótimo Ótimo Estão me vendo aí Tudo ok né Bora ver se o pessoal do Instagram entra agora Tá Tudo ótimo O tema da nossa live de hoje é sobre Como né Dar nó em pigo d'água Estudando 3 horas por dia Porque tem a galera que fala muito aí Em carga horária líquida né Tem uma turminha aí das 14 horas líquidas E a gente sabe que não é essa maravilha toda Essa Coca-Cola toda E a gente vai falar aqui com o pessoal normal né Como diz o pessoal lá do Pânico né Que eu gosto muito do Emílio Surita O afegão médio não estuda 14 horas por dia não Então a gente vai falar com a galera que é normal né Que trabalha, que estuda Faz faculdade E não tem 14 horas líquidas por dia né Então é essa galera que eu quero atingir Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu vou encerrar o Instagram Tá dando probleminha com o Instagram lá né Com Enfim Live boa é live que tem imprevista né Deixa eu ver aqui Tentar aqui Uma hora vai Opa Lá não tá Não, lá no Instagram não tá pegando não Não tô conseguindo logar Deixa eu tentar mais uma vez aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui Mudar a rede Porque por algum motivo Tá dando bode lá no Instagram Deixa aqui mesmo né Não, mas eu vou fazer conversando com todo mundo tá Então a gente vai conseguir aqui a interação Deixa eu só ver se a galera chega lá Porque tá difícil Qualquer coisa eu reinicio o celular né Pode ser alguma coisa com isso Pessoal, pessoal do YouTube aí Já vai falando de onde é que vocês estão né Falando comigo De onde vocês estão me vendo Outra coisa também Vocês estudam pra qual área Tá Qual área de vocês E qual a carga horária Porque tem gente que tá aqui Claro que estuda mais que 3 horas por dia Eu vou conversar com todo mundo Tá Mas assim Já vai dizendo aí Gostou da camisa né A camisa aqui é autoria né Autoral E é É um desses Um dos posts meus aí Dos posts meus Então eu queria saber de onde vocês De onde vocês estão falando né Qual concurso Pra qual concurso vocês estão estudando E há quanto tempo vocês já estão nessa labuta né Tá galera aí ó A Manuela de Maceió A Renata de Uberlândia né Isso Isso mesmo É uma das bandeiras minhas tá Cadê quem aqui perguntou isso Roberta Faça amor Não faça resumos É uma das bandeiras Eu sou contra É Eu defendo a A Como que se diz O fim do assassinato às baleias né Da preservação da Amazônia E Também aí a Galera Ao fim do estudo Fazendo resumos Tá bom Deixa eu tentar aqui pessoal Tô tentando aqui no meu celular Que tá Tá pau Vamos lá Tá difícil aqui viu Tô tentando Tô dando o máximo Então ó Galera aí ó Salvador Cuiabá Castanhal Pará Rio de Janeiro Minas Gerais né 5 horas aí Leme São Paulo Araraquara Araraquara Bom Jardim Juliana Saraiva Tá me vendo aí né Juliana trabalhou comigo Na Secretaria de Fazenda Regis falando de Fortaleza Sorocaba Enfim Tem uma galera boa aí Deixa eu ver quantas pessoas Estão ao vivo no YouTube Pessoal Quem Aí já tem 61 Espectadores simultâneos Pessoal do YouTube Já vai dando O like aí Na live Antes dela começar Tá bom Não espero começar não Porque aí depois Se vocês não gostam Esquecem de dar o like Deixa eu ver aqui Se eu consigo agora Cara como tá difícil Hoje no Instagram Acho que eu não vou conseguir lá Eu não sei o que aconteceu Mas Tô tentando lá E não tô conseguindo Poxa vida Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Quer ver? Dá certo? Essa porqueira Então Agora eu consegui Eu vou fazer a live No 4G Porque o Wi-Fi Não deu certo Tá bom? Pessoal aí do Instagram Já tá me vendo E aí depois Enfim Vou desistir do meu Do meu Wi-Fi Porque Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, tá tudo certo Pessoal do Instagram Consegui entrar agora Tá? Tava tentando aqui Não tava conseguindo falar com vocês Meu Wi-Fi Deu pau Então eu vou fazer no 4G mesmo Aqui Deixa o pau cantar Beleza? Se cair É porque acabou O pacote de dados Brincadeira Mas eu acho que dá Dá pra rolar Pessoal É Boa noite a todos Pessoal do Instagram Já tô há mais de 10 minutos Falando com a galera do YouTube Depois vejam lá Que não é mentira minha Eu sou pontual Tá bom? A camisa tá um inverso Porque Vocês que estão vendo aí no Instagram Não sei porquê Mas não conseguem ver do lado certo Mas aqui tá escrito Faça amor Não faça resumos Tá? No YouTube Vocês vão conseguir ver melhor Aqui ó A estampa da camisa Que é uma das postagens que eu fiz É No meu Instagram Beleza? Hoje o tema O tema de hoje é Como dar nó em pingo d'água Estudando apenas 3 horas por dia Eu tô falando aqui Como eu tava falando Com o pessoal do YouTube lá Com o afegão médio Porque tem gente que fala aí Que estuda 14 horas por dia Mas a gente sabe que a realidade não é essa A realidade da galera é Ter que trabalhar Cuidar de um filho Enfim Fazer uma faculdade Então nem todo mundo tem essa Esse privilégio aí De ter disponibilidade De 14 horas líquidas por dia Pra estudar Então você que tá estudando aí 3 horas 3 horas por dia Você aqui no YouTube Que tá estudando 3 horas por dia Eu vou falar pra vocês Como é que a gente pode fazer Pra melhorar aí os estudos Pra que vocês consigam a aprovação Conheço muita gente Que passou estudando só isso Tá? E eu digo só porque realmente O ideal ali É umas 4 horas e meia 5 horas Mas é tudo uma questão De organização E de consciência Tá bom? De saber Quando que a gente vai conseguir Um resultado O resultado pretendido Tá bom? Pessoal Quem tá falando aqui Do Instagram Eu queria saber De onde estão Conversando comigo Qual a carga horária De vocês E também Há quanto tempo Vocês já estão Nessa labuta Tá bom? Porque a gente Pra gente falar aqui De forma Equalizada Depois eu vou falar Sobre crenças limitantes Vou fazer uma live Pra falar sobre isso Semana passada Eu fiz uma postagem lá E um seguidor Eu vim falar de Condições estabilizadoras É um negócio Que eu fiquei chateado Fiz uma live aqui Ao vivo De improviso Pra derrubar Esse tipo de falácia E depois a gente Vai falar sobre isso Mas hoje eu quero Eu quero falar com vocês Que estudam apenas 3 horas por dia Pra gente se livrar Aí dessa Dessa pecha De que só estuda Quem Só passa Quem estuda 14, 12, 10 Horas por dia Tá? Então o pessoal Tá falando aí De Arco Verde Recife João Pessoa A galera do Youtube Aqui Porque tá olhando Pro chat ali Já tá falando De Já falaram aqui Falam de Ceará São Paulo Tem a galera Do Brasil inteiro Aí Vamos seguindo Então vamos lá pessoal Tô perdida Vou começar a estudar agora Vou começar com todo mundo Tô com 100 pessoas aqui Ao vivo Mais 100 ao vivo Lá no Youtube Então eu vou tentar Ler As perguntas De todo mundo E fazer aqui Uma interação O máximo possível Lembrando que Quem tá no Instagram Pode chamar aqui Daqui a pouco Que eu vou atender Tá? Agora por favor Joga uma água na cara Não vai aparecer aqui Assustando o Brasil não Brincadeira Brincadeira Semana passada Eu chamei um cara ao vivo O cara tava numa rede Eu fui dizer que o cara Era do Ceará Ele tava falando De Niterói No Rio de Janeiro Eu fiquei com cara De bunda aqui Mas Show de bola Vamos lá Tem uma galera saindo aí TJM Tomou uma lapada Hoje da prova Passando ou não A gente sempre vai tomar Uma pisa da prova Tá bom? Então quando eu falo assim Tomou uma lapada da prova Não é pra tirar onda Com quem Fez a prova E enfim E foi mal não Todo mundo sai moído E eu vou dizer pra vocês Tá? Todas as provas Que eu passei Eu saí com Aquela sensação Que porra Não deu Não foi a minha prova E as provas Que eu saí com Aquela sensação De porra Já ganhei Tipo o Brasil Quando eu entro Na Copa do Mundo Caraca Agora é Hexa Não sei o que E aí eu tomei lavada Então geralmente Quando o cara Tem muita consciência Daquilo que tá fazendo Ele sabe O que é difícil O que é fácil Com mais propriedade Do que o O cara que tá voando Que aí pra ele Tudo é fácil Tá? Mas bora lá Iniciando a nossa Conversa aqui Depois eu vou conversar Com vocês Quem tiver feito O TJ Do Amazonas E a Câmara de Fortaleza Que foi hoje também Pode entrar aqui Ao vivo no Instagram Para perguntar Sobre pós-edital Que eu falo também Tá? Deixa eu ver só as perguntas Aqui pra ver se tem Alguma coisa Falando sobre A transmissão Tá? Rodrigo pedindo Pra falar sobre O passo estratégico Se alguém quiser Entrar ao vivo Pra tirar dúvidas Sobre o passo Mas eu vou tentar Falar também Me lembrem No final da transmissão Tá? Deixa eu ver aqui Vou só ativar agora O Wi-Fi Pra ver se ele Se entra o Wi-Fi Tá? Se cair aqui a transmissão Eu volto de novo Pessoal Quem estuda Três horas por dia Geralmente É Opa aí Liguei o Wi-Fi Deu bronca Deixa eu ver se vai reconectar Se não reconectar Lá no No Instagram Eu tiro o Wi-Fi Pessoal Estão me Estão querendo Me boicotar aqui Tá? Mas bora lá Hum Só vejo Seu nariz Pronto Vou tirar aqui o Wi-Fi Realmente vai ter que ser No 4G mesmo Agora eu acho que volta Pessoal 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 Voltou? Voltou, né? Deu uma pausada aí Porque eu tentei Colocar o Wi-Fi Vai seguir assim A galera Estava vendo só meu nariz Deve ter sido um susto Da porra, né? Mas bora Pessoal Quem estuda 3 horas por dia Geralmente é o cara Que precisa estudar 3 horas por dia Tá? Porque o cara tem outra coisa Pra fazer Na vida E ele não pode Só estar estudando Eu tô rindo aqui Do Keke Lira Um safado vagabundo Que É brincando aqui Keke Lira Que é o Kepler Melhor personal trainer De Recife Aí O cara Rei das areias Tá dizendo que ele estuda Pra delegado Mas eu sei que ele não estuda Pra nada Desde a faculdade dele Ele não quer saber de nada Só quer saber de futebol Mas bora lá Tirando o Kepler Que tá com a vida ganha O cara que estuda 3 horas por dia Ele tem um propósito Que é mudar de vida Porque ele não tá gostando De onde ele tá trabalhando A priori O cara que estuda 3 horas por dia Ele tá trabalhando Ou tá fazendo faculdade Tá no estágio Então eu tô tratando Com a galera aqui Que tem outras responsabilidades Além do estudo Pra concurso Beleza? Então você Que tá estudando Que tem outras responsabilidades Ou porque é dona de casa E não consegue se dedicar tanto Porque tem filhos pequenos Ou porque Tá trabalhando Pra se sustentar Enfim Todo mundo Que tem alguma outra responsabilidade E aí Precisa Reduzir um pouco Com a sua jornada de trabalho Tem que entender Uma coisa Que essa é fundamental Você A priori E aí eu tô generalizando Vai demorar um pouco mais Pra passar Do que um cara Que tá totalmente disponível Beleza? Então essa é a primeira regra aí Pra galera que tá E sabe Que Enfim Que precisa estudar É que tem que saber Que vai demorar um pouco mais Como é que a gente faz Pra dimensionar Essa demora? Ah professor Como é que eu faço Pra saber Se Eu já tô pronto Ou se eu não estou pronto Eu vou falar um pouquinho Sobre núcleo duro De disciplinas Que é um assunto Que tem a ver Com o que a gente vai falar Daqui a pouco Tá bom? Quando você vai estudar Pra uma área qualquer Área policial Área fiscal Área de controle Tribunais de conta Tribunais do judiciário Você tem que saber Que existe uma quantidade X de disciplinas Que cai em todos os concursos Tá? Por exemplo Pra polícia civil Quando tem nível superior Pra gente mesmo Sempre vai cair penal Constitucional Sempre vai cair Constitucional Administrativo Em português Tá? O cara que vai fazer Concurso pra contador Enfim Sempre tem português Raciocínio lógico Contabilidade Direito constitucional Administrativo Área fiscal Tem as suas disciplinas Que são padrões Tá? Eu explico isso Em vários vídeos meus No YouTube Então a galera Que tá me assistindo Aqui no YouTube Já deve Qualquer coisa Procura já aí Eu acho que no vídeo meu Detalhando o método 4.2 Para o TCU Tem lá o link Então é só clicar lá Tá bom? Então a galera Que tá fazendo esse Esse Estudando pra uma área Precisa primeiro Identificar o núcleo duro De disciplinas Então O núcleo duro De disciplinas É aquilo que vai Balizar você Em relação àquilo Que é a sua base Que você tem que saber Muito bem Tá bom? Pessoal Eu vou tentar Não ler as perguntas De vocês aqui Porque eu perco Totalmente a concentração Não consigo desenvolver Tá bom? Mas daqui a pouco Eu peço pra que vocês Mandem brasa aí Podem interagir Conversar entre vocês Mas não precisa Fazer pergunta agora não Pra eu não ter que voltar Daqui a pouco eu falo Pessoal Manda pergunta Aí eu respondo As que vierem Tá bom? Pra eu conseguir desenvolver Então Definido o núcleo duro Identificado o núcleo duro O que é que vocês tem que fazer? Precisa agora Vocês vão lá Pra Pra o material de vocês Pro conteúdo programático De vocês E vão começar A estudar Aqueles Assuntos Os primeiros assuntos Ali Que são os assuntos Bases Básicos pra vocês Não são os primeiros Assuntos do conteúdo programático Tá? São os primeiros assuntos Que vocês precisam ver As primeiras disciplinas Que vocês precisam ver Então por exemplo Se eu estou estudando Parágrafo fiscal Se eu tiver que comparar Entre ver primeiro Tributário ou estatística Claro direito tributário Entendeu? Então tem algumas disciplinas Que elas precisam É o feijão com arroz Precisam estar Na base de vocês Bem estudados Então é a primeira coisa Que a gente precisa fazer Então a galera Que estuda 3 horas por dia Precisa se debruçar Mais sobre O núcleo duro Inclusive Eu sempre recomendo Que estude o núcleo duro Duas vezes Pra depois avançar Nas outras Ah professor Mas eu vou demorar muito Pra passar no concurso assim Não vai não Vocês vão ver Que pra vocês estudarem Um núcleo duro Normal De 8 disciplinas Estudando 3 horas por dia Com 6 meses Vocês já conseguem Ficar afiados Naquelas disciplinas básicas Não é no edital inteiro Tá? Isso aí vai variar muito Em relação a constância De vocês Mas Com 6, 7 meses Ali Vocês já estão com Base boa No núcleo duro Não no edital Por completo O que é que eu Sempre recomendo O cara vai lá Bate aquelas disciplinas Do núcleo duro Depois volta estudando de novo Daqui a pouco eu falo Como é que vocês vão Organizar isso no dia a dia Beleza? O pessoal que tá no YouTube Aí tá me entendendo Né? Então É Se vocês tiverem Qualquer Qualquer dúvida Sobre a importância De uma disciplina ou outra Me pergunta aqui No chat do Instagram Tá? Via direct Que eu respondo pra vocês Mas Objetivamente é isso O cara que estuda Apenas 3 horas por dia Imagina que vocês estão Fazendo uma faculdade Onde vocês vão estudar Por um bom tempo Encara sim Tá? A preparação de vocês Como se fosse uma faculdade Não que vocês vão passar 4 anos estudando não A expectativa é que Com um ano e meio Vocês já estejam Competitivos Só que se vocês Começarem com 3 horas Querendo passar no concurso Pós edital Vocês vão passar Muitos anos estudando Beleza? Eu não tô rogando praga Pra ninguém não Eu tô falando só O que eu vejo Tá? Então a não ser que você Seja um gênio Que consiga aprender Várias coisas Sem A primeira vista Não precisa nem Tem gente que é assim O cara Vê uma coisa só Ele já consegue Se virar Mas Se você for normal A pegão médio Você vai ter que Ralar um pouquinho Então eu tô pedindo Pra que você tenha Paciência Entenda que Vocês vão precisar De um tempinho Até começar a fazer prova É interessante que você Nem faça prova No começo Tá? Então com 3 horas por dia Meu amigo Relaxa o bigode Tá? Descansa Descansa Estuda Direitinho O Luiz Tá falando da camisa Abacaxi Tá vendo? Me atrapalhou Tá guardado ali atrás Próxima live Eu venho com abacaxi De novo Então Esquece Essa coisa De querer ficar fazendo Prova no começo Encara o teu estudo Como uma faculdade Ele tá fazendo um curso De longo prazo Tá? Não é uma coisa Que você Vai conseguir Resultado rápido Nem quem estuda Muito tempo Vai conseguir Tá? Nem quem estuda Com muito tempo Muitas horas por dia Vai conseguir tão rápido A maioria das pessoas Demoram mesmo Pra passar em concurso público Beleza? Então vamos lá Então o professor Já tá me dizendo Que eu tenho que Relaxar Entregar Mas não é entregar Na mão de Deus não É fazer a sua parte Mas relaxa Primeira coisa Então pra quem estuda Três horas por dia Entende Que a caminhada É um pouquinho Mais longa Tudo é em relação A velocidade Se você sai daqui Pra ver uma pessoa Então em Recife Num carro A 80 por hora Vai chegar antes De uma pessoa Que sai Num carro A 30 por hora Beleza? Porque a distância É a mesma E se você fizer Aí a física básica Lá da época Do ensino médio Você O tempo Vai ser Uma Uma resultante Dessas duas Variáveis Beleza? Então você precisa Ter essa consciência E nesse Primeiro módulo Digamos assim Do seu estudo Você vai se preocupar Em estudar Todo o núcleo duro De uma vez Do seu área E depois voltar Estudando o núcleo duro Novamente Então você não vai ficar Estudando tudo Não As disciplinas Mais Esquisitas Que nunca caíram O pessoal Que tá aqui A audiência Que tá aqui Me assistindo agora Se quiser Vai entrar ao vivo Faz uma listinha Agora não traz 20 disciplinas não Mas faz uma listinha De algumas disciplinas Pra gente discutir A questão do núcleo duro Aqui Dá pra gente fazer ao vivo Tá bom? Não tem problema O pessoal do YouTube Relaxa que Quando eles falarem aqui Como eu tô Deixei no microfone Vocês vão ouvir também Aí eu vou pedir Pro pessoal Que for entrar ao vivo Que grite Fale alto Acorda a vizinhança Aí pra galera Porque tá distante Aqui um pouquinho O microfone Tá bom? Beleza de Creuza? Então bora lá Agora sabendo Que eu vou andar Um pouco mais Por mais tempo Eu vou andar A mesma coisa Só que um pouco mais tempo Porque a distância O cara tem que estudar Pro concurso da PM Ele tem mil páginas Dez mil páginas Pra ler Se ele estuda Três horas Ele tem dez mil páginas Pra ler O cara que estuda Oito mil páginas Oito mil horas Oito horas Oito horas por dia Ele também tem dez mil páginas Pra ler Então assim A quantidade de páginas No curso regular Por exemplo Pra quem vai estudar Pra o mesmo cargo Independente da carga horária dela Dele Não vai variar Então vocês vão ter que se acostumar Com isso Por isso que eu digo sempre Que quando você tem Uma carga horária menor A diferença sua Pra um concurseiro Que tem uma carga horária maior É o tempo Até você conseguir Ficar bom Competitivo Tá? Pegando a galera Pegando a galera É... Que é... Que tá na média Sem pegar aquela galera Que é excepcional A galera que fica dizendo Que passou em três meses Do zero Beleza? Se vocês conhecerem Alguém que passou Num concurso Em três meses Do zero Pergunta se ele Quer fazer uma live comigo Que seria muito interessante A gente debater esse tema aí Como Passar No concurso Em três meses do zero E eu queria ver Com esse cara aí Essa pessoa Sei lá Quanta Que do zero é isso Né? Eu queria assim Que ele entender A primeiro conceito De do zero Beleza? Mas bora lá Eu acho que isso é um desserviço Quando o cara fala Um negócio desse Porque ele desestimula Muita gente aí Eu acho que a gente Não deve ficar muito ligado Nisso não Beleza? Então vamos lá Entendido que você tem Que estudar primeiro O núcleo duro Entendido também Que você vai demorar Um pouco mais Mas vai passar Do mesmo jeito Vamos lá Como é que você vai Se organizar No seu dia a dia Tá? Eu tô achando Que o Que travou aqui No Minha internet hoje Me sacaneou Que eu tô achando Agora que travou Foi no No YouTube também Mas vamos lá Eu acho que voltou 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 Deixa eu ver se voltou Pessoal Essa Essa transmissão Que eu não consegui fazer Aqui no Wi-Fi Né? Tô fazendo no 4G E tá dando pau Lá no YouTube É um oferecimento Da NET Tá? Não contratem a NET Que é uma porcaria Tá? Voltou aí? Voltou, né? Parece que voltou lá Então a galera aí Perdão A culpa não é minha A culpa é da NET Que é uma porcaria Beleza? Mas vamos lá Eu vou tentar mudar de Vou tentar mudar de pacote De internet Pra colocar Alguma internet que preste Porque realmente não dá Eu tô fazendo Uma live 4G Porque a NET Não consegue me fornecer Uma internet E eu botei o pacote Mais caro O pacote com mais Mega E cara Puta merda Vamos lá Nem parece que a gente tá no Brasil Parece que a gente tá lá na Antártida Porque é uma dificuldade Colocar uma internet boa Que eu não consigo entender não Mas vamos lá Acho que voltou lá Voltou aqui Voltou Tá massa Então vamos lá Pessoal Como é que a gente vai fazer Pra Eu vou tirar a NET Da minha casa Da minha vida Vou expulsar a NET Da minha vida Pessoal que não tá entendendo A camisa que tá ao contrário Acho pro Instagram Faça amor Não faça resumos É a campanha que eu tô criando Aqui Pra Pra ajudar A salvar Vários concurseiros Por aí afora Tá bom Vamos lá Então já que a gente sabe Que a gente tem que estudar O núcleo duro Então eu já falei isso tudo Como é que eu vou organizar No dia a dia Seguindo o método 4.2 de revisão Claro Já falei muito sobre isso Quem ainda não sabe Vai lá no meu YouTube Quem tiver no YouTube Aqui não conhece ainda Coloca Método 4.2 de revisão Que vai chegar no vídeo Aí Vou explicar Que aí eu explico Como funciona Tá Então usando o método 4.2 de revisão Eu sugiro Que vocês façam o seguinte Estudem por dia Apenas duas disciplinas No outro dia Mais duas Então vocês vão estudar Quatro disciplinas por vez Uma hora e meia cada Não se desesperem Eu não falei pra vocês Que vocês vão ter que Suportar a ideia De estudar Por um pouco mais de tempo Do que o cara Que tem Mais horas por dia Então vocês vão estudar Então vocês vão estudar Apenas duas disciplinas Por dia 90 minutos cada E vocês vão alternar Essas duas disciplinas Aí No seu dia O pulo do gato É Que vocês se dediquem Mais a teoria Já que vocês tem Pouca base E durante os tempos De teoria Façam só 5 questões Pra andar mais Com o conteúdo programático Tá Aí vocês conseguem Fazer no dia de revisão 30 questões Mais ou menos De cada disciplina Tá Vocês vão matar aí 120 no dia de revisão E mais Vamos lá Mais 40 né Então vocês vão fazer Em média 180 questões Por semana Beleza Então a galera Que estuda 3 horas por dia Eu até Botei uma postagem No meu Instagram No meu story Pra O cara que não tá estudando Não tá fazendo 250 questões por semana Já tá Tá errado né Mas você que estuda 3 horas por dia 180 questões Na semana Já é suficiente Dentro desse plano Que eu tô falando Pra vocês aí Dividindo Dois grupos De duas disciplinas Que se alternam Nos dias de teoria Apenas 5 questões Nos dias de revisão 30 questões Tá bom Fazendo sempre Nos dias de revisões As questões Do TEC Concurso Nos dias aqui Da teoria No próprio Material IPDF Sempre recomendo Os pacotes Do Estratégia Concurso Beleza Por que Porque são os melhores Então você pode até testar Eu já passei em vários concursos E a galera Todo que eu conheço Passou em concurso Foda Estuda pela Estratégia Um ou outro material É de um professor avulso Claro que tem excelentes Professores fora da Estratégia Claro né Exemplo Adriana Figueiredo Marcondes Fortaleza O próprio professor Silvio Sandi São referências Que a gente sabe que existe Eu não vou dizer que Só existe Para eu sou bom Na Estratégia Não Mas no geral O material da Estratégia Vai te garantir Uma aprovação mais rápida Tá bom Então Sempre fazendo Estudo por PDF E as videoaulas Apenas quando vocês Tiverem alguma dúvida Qual é o pulo do gato Para quem estuda 3 horas Feriado Fim de semana Domingo O que é que vocês vão fazer Nesses dias Dobrem a meta Façam como a Dilma Rousseff Perdão aí Para os Para os petistas Eu Enfim Nada contra Mas tem que fazer Assim como a Dilma Rousseff Dobra a meta Então o que é que vocês vão fazer Nunca colocar os dias de revisão Dentro desse método 4.2 de revisão No sábado e domingo Tá A priori Quem estuda 3 horas por dia Tem que estudar sábado e domingo Se você quiser mudar de vida Tá Eu não vou passar pano aqui Para quem quer Ah eu quero Não quero estudar pouquinho Porque enfim Tem que estudar bem Tá Até que você tem pouca Poucas horas Não dá para Deixa eu virar aqui Para o pessoal ver a camisa lá no Youtube Ó Mostrar a camisa nova aqui Mas Você tem que ter essa consciência Então Nunca coloque Os dois dias de revisão No sábado e no domingo Ou no domingo Então Seu dia de revisão Para mim Eu sempre recomendo assim O dia de revisão Do dia 1 Da meta vai ser sábado Então ele sábado Começa Sábado, domingo, segunda, terça Quarta e quinta Então quarta e quinta São os dias de revisão Para quem estuda 3 horas por dia Coloque isso na cabeça Tá Quarta e quinta São os meus dias de revisão E vou iniciar meu grupo Meu estudo sempre No sábado e no domingo No sábado Inicio no sábado Quando A minha sexta-feira vai ser minha folga Aí imagina Se você trabalha Você na quinta-feira já está morto Está só a capa do Batman Na sexta você já descansa Jovem Tá Aprendam isso E se vocês pararem para pensar Se você inicia a sua meta No sábado e domingo Você está descansado Aí Segunda Terça Quarta Segunda e terça É teoria Quando você estiver na quarta Já está cansado de trabalhar Quarta e quinta São os dias de revisão Já acabou sua semana A semana puxada Pesada Entendeu Vai embora rapidinho Então tu vai garantir o estudo Sempre Nos dias que tem Mais energia Que é sábado e domingo Segunda e terça Para o estudo da teoria Quarta e quinta Lembrando É o nosso dia de revisão Preciso repetir? Vou repetir Quem estuda três horas por dia Tem que entender Que a jornada É um pouco mais longa Tem que saber Que é preciso estudar O núcleo duro primeiro E tem que começar A se acostumar A iniciar a meta No sábado Para estudar Sábado, domingo Segunda e terça A teoria E deixar Quarta e quinta Para a revisão Lembrando que sexta É a folga Do cidadão Que o cara Que trabalha Ou estuda E faz concurso ainda Se o cara não Tirar pelo menos Uma noite Para ir no cinema Com a boizinha ali Fazer o gueri-gueri Comer um rabibs legal O pessoal está Falando Estou tirando Mas tem que dar Uma descansada E aí O cara tem que dar Essa desestressada Eu ficava olhando Para os prédios Lá em Brasília Da frente Até falei isso Na live uma vez Eu ficava olhando Para os prédios Da frente Contando janela Para tentar Esfilar a cabeça Não tinha o que fazer Quem mora em Brasília Deve ter alguém Falando de Brasília Quem mora em Brasília Ou você tem dinheiro Para curtir Brasília No final de semana Fora de Brasília Entendeu aí Lógico Ou você fica em Brasília E não tem porra Nenhuma fazer não A não ser que você tenha Muito dinheiro Para ir para o lago Andar ali De lanche E tal Mas o cabo fodido Como eu era lá Vai contagionando ela Em prédio Não tem o que fazer não Aí o cara fala Não, bora Bora dar uma volta No eixão Meio dia Meio dia no eixão É sol Meu amigo Que você Você quer voltar Para casa Rapidinho Então Não tem muito O que fazer não É até bom Uma dica aí Quando se o cara Estiver muito mal Acostumado Morando bem Vai morar em um lugar Longe da família Sem grana E sem ter o que fazer No instante você passa Em um concurso Beleza Estou falando que Brasília é ruim não Não vão me apedrejar Eu vou muito a Brasília Tenho muitos amigos Em Brasília Adoro Brasília Só que qualquer lugar Liso Não tem muito o que fazer não Beleza de cruza Então Vamos para o próximo passo Começando O estudo Do sábado e domingo O que é que vocês vão fazer Dobrem a meta Que eu tinha falado Lá da Dilma Rousseff Dobre a meta E estuda Grupo A e Grupo B Grupo A e Grupo B Vejam como vocês estão Aumentando a proporção Entre teoria E revisão Para quem estuda Três horas por dia Inclusive As revisões gerais Em questões As RGQs Elas devem ser mandadas Para o espaço ali Colocadas De dez, quinze Semanas a frente Não precisa fazer Como quem estuda Oito horas por dia Porque quem tem Pouco tempo para estudar E vai estudar Mais a longo prazo É importante ver Mais teoria Para bater o edital Mais rápido Se ligaram Na ideia Então Dessa forma Com essas dicas Eu garanto para vocês Que vocês vão Conseguir Em seis, sete meses Aí já Conseguir ver Todo o núcleo duro Em um ano e meio Vocês estão Muito competitivos Passando em concurso Tá Então Quem está me ouvindo agora Hoje é dia Treze de outubro De dois mil e dezenove Daqui a No final do ano que vem Para início de dois mil e vinte e um Vai estar Que está do zero agora Começando do zero Vai estar Afiado Passando em concurso Tá Amém Todo mundo dizendo amém Aqui no Instagram Todo mundo dizendo amém Aqui no Youtube Aí você vai falar Ah professor Mas é muito tempo É não Passa rapidinho Passa rapidinho Um dia desse Começou o ano Um dia desse Começou o ano Tá bom Pessoal Vou encerrar o parlatório aqui Eu acho que eu já consegui Passar o que eu estava Querendo passar Aguardando os amém De todo mundo E a gente vai conseguir Agora eu vou entrar aqui Para chamar Vou chamar duas pessoas Ao vivo Por amor Meu 4G E vou E vou conversar Com as duas pessoas Olha Prestem atenção Projetos Projetos Onde a gente tem Resultados De curto prazo Sem esforço Projetos Onde você Fica rico Estatualmente Geralmente Envolve Atividades Ilícitas Tá bom Então se você Quer mesmo Crescer na vida De forma honesta Tem que ter um pouquinho De paciência Não é nada Da noite pro dia Não Tá Ontem eu estava Com minha sogra Aqui na minha casa Tomando um café E eu até Falei pra ela Ela achou Que eu estava Contando a piada Mas eu estava Tomando um café Eu tenho uma Maquineta de café Dessas aí Que a cápsula É um pouco mais cara E eu estava Lembrando que Há pouco tempo Atrás Eu tinha uma Máquina daquela E eu vendi Porque eu não tinha Grana pra comprar A cápsula Então O nível É esse aí Tá Hoje não Hoje eu posso Comprar a cápsula Do meu café Eu já adquiri Novamente uma máquina E hoje eu ostento Cápsulas de café Em casa Tá Então vejam Isso passou muito rápido A gente tem Dois anos Tá Tem dois anos Três anos Sei lá Então Vejam como a vida Evolui muito rapidamente A gente tem que começar A observar Nas pequenas coisas Que a gente está melhorando Tá Então é isso É muito importante A gente ter esse nível De percepção Observar nas pequenas coisas Que a vida da gente Está em constante evolução Agora se tu está Dez anos na mesma É porque tu não está Fazendo porra nenhuma Da vida Mas se você está É Trabalhando Como eu trabalho Muito E minha esposa Também Enfim Aí as coisas Começam a acontecer Começam a melhorar Tá bom Eu vou chamar aqui Vou ver quem é que está Querendo falar aqui Ao vivo Vamos ver aqui A primeira A Jéssica Vamos ver se a Jéssica Fala Pessoal do Youtube Vou pedir para ela Glitar aqui Tá bom Jéssica recusou Jéssica recusou Vamos ali Falar com Jânio Vamos ver se Jânio Vai recusar Tá A Jéssica já deu Um refugio aí Já deu o veto Fala Jânio Tudo bom cara Fala professor A gente ficou Tá me ouvindo bem aí Tô te ouvindo bem Eu vou pedir para você Falar mais alto Para que todo mundo Consiga ouvir ali Quem tá No Youtube também Tá bom Beleza Primeiramente gostaria de falar Que eu sou seu fã Nó destino também com você Tá Opa E A gente Tá nessa 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 correria aí Das três horas Porque Eu já sou Eu já sou servidor público Eu sou servidor de uma De uma UF Universidade Federal E Já venho tentando A redistribuição Há algum tempo E é uma coisa Bastante difícil Então Eu pus na minha meta Passar no próximo concurso Primeiro porque Eu Sinto que dá pra passar A gente já tem Alguma experiência E Segundo Assim A primeira meta Foi assim Quando eu tomei posse Primeiro Minha esposa Engravidou E tudo mais E aí A gente parou Para cuidar da criança E eu pus No meu objetivo Quando ela Fizesse cinco anos Aí A gente Eu voltaria a estudar Minha esposa Também voltou a estudar Para concurso Só que ela voltou Primeiro que eu E aí Para não deixar ela só Eu voltei a estudar também E aí Eu to com uma dúvida Cruel Que é a seguinte Eu to Fazendo esses Esses passos Todos que você Falou aí Só que aí A minha dúvida É o seguinte Por exemplo Eu tenho Eu to Eu to Querendo fazer O TRT5 Que é lá Da Bahia Eu quero voltar Para a minha terra Hoje eu moro em Goiânia E eu quero voltar Para Salvador E essa é uma maneira De a gente voltar Para Salvador Só que aí O que acontece Tem algumas disciplinas Tipo O que é da minha área De administração E Administração financeira E orçamentária Administração geral E administração financeira E orçamentária Que eu gostaria De incluir no ciclo Para isso Veja a minha ideia Eu poderia pegar O direito do trabalho Que eu já estou Fazendo 80 85% Mais ou menos Já coloquei No modo de revisão E colocaria Tipo Uma administração Financeira E orçamentária Que me serviria Para outros concursos Inclusive da minha área Entendeu Para tentar abrir um leque Você acha que Isso seria Uma 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 forma Inteligente De fazer Ou eu ia dar Um tiro no pé Assim Deixa eu te falar Quando a gente está No O Jânio Eu vou falar aqui Porque Pode ser que o pessoal Do Youtube O pessoal do Youtube Conseguiu ouvir direitinho Só perguntando aqui Para ver se está tudo certo Eu vi que deu uma baixa Aqui na audiência O pessoal deve ter achado Que estava Travado Mas é porque eu estava Ouvindo aqui O Jânio Beleza Vamos lá O Jânio perguntou aqui Como é que ele faz Para tentar melhorar A base dele Aumentar um pouco Para aumentar um pouco O leque de oportunidades Tá bom Então eu vou voltar Aqui está de boa O pessoal estava ouvindo Então Vamos lá Jânio No teu caso Seria mais recomendado Que você estudasse Para um edital Maior Do que o edital Para o qual Você está estudando Eu passei Para o TRT21 Eu sou contador Eu passei Para analista Do TRT21 Lá em Natal Estudando como base O edital do TCU Que tinha AFO Então eu estudava Muito AFO Direito Constitucional Administrativo Português Administração Geral e Pública Contabilidade Geral Então eu fiz Uma base muito boa Na área de controle E eu consegui passar Num bocado de concurso Inclusive eu fui Analista do TRT Sem nem Eu não sabia nem O que era o TRT Foi um amigo meu Tiago Que pediu Falou para eu me inscrever Eu me inscrevi E passei Passei Fui nomeado em seis meses Fui sair de Brasília Para Natal Então eu consegui Fazer isso Fazendo uma base Boa Grande No teu caso Tu estuda três horas Também né Jânio Por dia No teu caso O que é que eu recomendaria Como você é um cara Que já está avançado Já passou em concurso Já está no nível maior Do que quem está Iniciando agora Tentar colocar aí AFO Na tua base Sim E a administração Geral e Pública Com muito mais força E colocar Outras disciplinas Em sei lá 45 minutos Então tu poderia estudar AFO Controle AFO Administração Geral e Pública Matemática E Contabilidade Tu é formação em Contabilidade Também? Administração Administração Tá Aí você colocaria Uma outra disciplina Como informática 90 minutos E deixaria As disciplinas Que são Periféricas 45 minutos Cada Tu conseguiria estudar Muito mais Disciplinas Ao mesmo tempo Agora cuidado Só com esse teu Modo revisão Que tu falou Tá A gente nunca pode Abandonar a teoria Então a gente tem que Voltar na teoria Sempre Eu tô fazendo o seguinte Eu estudo Segunda a sexta Eu faço teoria De manhã Geralmente eu acordo Às 5 Às 5 e meia Então quando eu chego No trabalho Eu já estudei Pelo menos Duas horas Quando eu chego À noite Eu faço Consegui fazer Uma hora De questões Às vezes A chefe não tá E eu faço As questõezinhas No trabalho E tal Acontece E no final de semana Sábado e domingo Eu faço as revisões E questões Entendi Entendi Mas só cuidado Pra não ficar Achando que tem disciplina Que você tá bom E que pode ficar Só fazendo questões E resumos Que não é E revisão Que não é Não é legal Tá Você pode Cair do cavalo Numa prova Eu caí do cavalo Numa prova No ISS de Recife Por isso Tá Tentei deixar Afo Era uma disciplina Que eu fechava Provas E eu tentei Deixar Afo Só em revisão E fiz só 40% Deu na prova Não tenho vergonha De dizer isso Afo é uma disciplina Que eu tenho Pouca afinidade Com ela Apesar de eu Trabalhar com orçamento Na universidade Entendeu Mas eu tenho Uma Não quero tomar Tipatia dela não Mas Não Mas é só Pega o pdf Ou o próprio livro Do Sérgio Mendes Que é fantástico E E vai por ele Tá bom Eu vou Eu vou chamar outra pessoa Da audiência Para tentar responder Mais outra dúvida Foi bom que você Entrou aí agora Porque da outra live Era para a gente ter conversado Acabou que não deu É eu que me atrasei Obrigado Trouxe um grande abraço Valeu 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 Pessoal Alguém mais querendo falar Ao vivo aí Que eu vou chamar mais uma pessoa A gente encerra a live de hoje Tá bom E aí eu consigo atender E aí eu consigo atender duas pessoas E próxima live Faço Sobre outro tema E a gente vai todo domingo Todo domingo Caiu aqui no Instagram Você aqui que me conhece Agora Tá me conhecendo agora No Youtube também Eu vou sempre fazer Simultaneamente aí As transmissões Eu queria saber Só se quando O Jânio estava falando aqui Para o pessoal do Youtube Se vocês estavam entendendo O que ele estava falando Se não tiverem Na próxima vez Eu vou colocar um Dispositivo aí Para Aumentar o som Tá bom Bora lá Deixa eu ver quem é Que entra aqui agora Bora lá Viviane Bora ver se Viviane vai Vai recusar aqui também Beleza 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 Boa noite Viviane Tudo bom? Oi professor Tudo bom Tudo certo o senhor? Eu tô bem Graças a Deus Tá falando de onde? Estuda Fala do Recife Ah daqui então Nós somos Vizinhos Conterrâneos Sim Sim Zona Norte Ótimo Tu tá estudando Para qual concurso Há quanto tempo E quantas horas por dia? Prevejo professor Eu comecei a estudar Mais ou menos Um ano e meio Já passei Em dois concursos Para a área administrativa Parabéns Ele entrou do Recife E fechei a Pernambuco Mas ainda não fui chamada Top Mas Aí há mais ou menos Dois meses Eu comecei a estudar A área fiscal Cai com tudo Porque eu tenho Muita disponibilidade Estou desempregada Então eu estudo Mais ou menos Umas sete horas Não tinha que dar muito Há nove horas líquidas Líquidas mesmo Muito bom Mundo Mundo o programa Mundo o programa Mundo o programa Bem certinho Tem o timer E tudo Usa esses programas E tal Agora Eu tô com duas dúvidas A primeira é o seguinte Você já faz a Lagoas Cadê esse edital Professor? O secretário vai pra internet O governador vai pra internet Falta quem mais Ir pra internet Pra poder Saia esse pedido Eles falam É, eles estão fazendo Fala a segunda coisa Fala a segunda também Pronto Mais duas coisas A segunda é o seguinte Vocês falam muito Pra não Não ver com muita Videoaula E não fazer muito resumo O resumo eu já abandonei Mas videoaula Eu não consigo Eu meto com mais Aprendo Lendo PDFs Eu Por melhor que seja Eu não consigo absorver muito Mas a minha Memorial de Tiro É muito boa Então eu escutando Eu consigo Levar pra frente E a terceira É revisão Estou com um pouco De estudar De como fazer Quanto fazer Quantas questões Por assunto na revisão Qual a porcentagem Assim Tá, vamos lá Pra eu não esquecer Que eu não tenho Memória muito boa não Tá Eu vou Qualquer coisa Você me lembra Das perguntas Alagoas Estão fazendo É tipo aquela Aquela menina Da escola Quando a gente quer namorar Ela quer namorar Vai e não vem Fica naquele Está fazendo doce É, exatamente Está fazendo doce Vai sair Claro A gente sabe Que vai sair Deve estar Com algum probleminha Interno lá Ou de política Alguma pressão Enfim Não sei Estou cogitando aqui Algumas coisas Que podem acontecer No campo político Pra estar Atrasando tanto Mas Assim Eu quero crer Que não tenha Nenhum problema Eu Se eu estivesse No lugar de vocês Eu estaria estudando Tá Aproveitando Eu tenho um aluno meu Que entrou no coaching Faltando Dois meses Pra aquela data Que disseram que ia ser Não rolou a data O cara não estava Preparado Hoje ele está preparado Tá Então O Samuel Não sei se Samuel Está me assistindo aqui No Youtube Aqui no Instagram O Samuel já está afiado Então é uma coisa Que vocês tem que Agradecer a Deus Você mesmo aí Que passou nesses concursos Pegou a área fiscal Ok Certo Você fez Já saiu De duas aprovações Emendando Porque se o time Está ganhando Vamos jogar mais um pouco E aí você tem que Vibrar E agradecer a Deus Que está demorando Espera demorar mais um pouco Sabe por quê? Pode ser que Que ele Enfim Eu estava achando Eu posso até Estar enganado Mas pode ser que ele Venha até na mesma data Da CFAG-DF Não sei se você vai Fazer também Mas há esse risco aí Porque Se ele sair até dezembro Em fevereiro Pode ter prova Tá Mas vamos lá Vai estudando Porque lá em Alagoas Não tem Essa obrigatoriedade De ter uma distância Entre A divulgação De edital e a prova Então Agradece a Deus E vai estudando Duas perguntas Que você fez Foi sobre É Agora esqueci Pera aí Videoaula Verso BDF Todo mundo Todos os professores Não vejo Videoaula Não vejo Mas eu Acho que Eu gabaritei A disciplina De legislação Tributária Que eram Trinta questões Nessa FAES Vendo videoaula Só do professor Romero Alto Que é a colega Meu da fazenda Da aula Aqui no espaço Jurídico E tal E algumas disciplinas Que eram disciplinas Que tinham mais legislação Eu procurava sempre Trabalhar com videoaula Então eu não digo Para não estudar Por videoaula Eu digo Para não ter videoaula Como base A base tem que ser A leitura O PDF Porque é mais rápido Se você acha Que tem algum problema Com o PDF E não consegue Vai fundo Nas videoaulas Mas eu garanto Para você Que se você Modificar a sua forma De estudar E conseguir PDF Você acelera ainda mais A sua aprovação Porque você vai ver Muito mais volume Agora sim Já que está vendo Videoaula Acelera Deixa o professor Com aquela voz De pato dono De ali E manda Bola Não é Duas vezes mais Pato dono De não Alvin e os esquilos Que fala daquele jeito Fininho Mas bora lá Sobre resumo Tem Revisões Quantas questões Fazer por assunto Eu tenho muita dúvida Na hora que eu vou revisar Sobre resumo Só falando sobre resumo Graças a Deus Que você aboliu Então todo mundo Dá um ou glória Para que ela Se livra nessa Mas Você está me perguntando Quantas questões Fazer De que forma fazer Porque eu acho Que você não segue Então o método 4.2 Você está estudando Por conta De outra forma Inclusive Se quiser me dar Um coach aí Professor Eu estou lisa Então Eu não tenho dinheiro Nem para Fácil de café Nem para café normal Olha Depois dá uma olhadinha No vídeo Do método 4.2 Mas o ideal É que você estude Fazendo as revisões Por questões Revisando só aquela parte Que fica Que você errar Tá E aí você pode Revisar por qualquer coisa Mapa mental Própria matéria em pdf Resumo de professor Enfim E a quantidade de questões Vai estar atrelada Ao tempo que você vai dedicar Então se você tiver Uma hora e meia Você vai conseguir fazer Trinta questões Duas horas Quarenta questões Tá De revisão Porque geralmente Três questões Uma questão por três A cada três minutos E a quantidade aí Por assunto Depende do assunto Entre dez e vinte questões Por assunto Aí vai depender muito Tá bom? Beleza Beleza? É isso aí Se a Pernambuco Tem chance Professor De sair nos próximos anos Eu saio lá Eu estudaria Para a Cefaz Eu estudaria Para a Cefaz Pegando edital Como o do DF Que saiu agora Antes eu falava Sempre para estudar Com base nos Cefaz Do 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 Cefaz São Paulo Mas eu 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 recomendaria Pegar um edital Grande E ir fazendo Outros concursos Menores Como Alagoas Que está contido Dentro do Cefaz DF Mas depois de Alagoas Seguir batendo O edital Da Cefaz DF Mesmo que você Não tenha feito Você vai conseguir Passar Na Cefaz De Pernambuco Quando abrir Beleza? Passa Beleza Boa noite Beijo Valeu Tchau Tchau Pessoal, correndo aqui para responder de todo mundo Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder Eu não vou me alongar muito 40 minutos, 30 minutos de dicas Pessoal, a audiência é muito boa aqui Quem não estiver inscrito no meu canal no YouTube Vai lá no canal no YouTube, se inscreve, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem perguntas do YouTube para responder Então fiquem aí, a galera do Instagram não saia não, tá? Tal, tal, tal Pessoal aqui, como aproveitar os PDFs de um concurso para o outro? Pessoal, a Maiara perguntou lá no YouTube Como aproveitar PDFs de um edital para o outro De um concurso para o outro Eu acabei de falar para a Viviane aqui Está estudando para um concurso de área fiscal Se você estiver começando Quiser trabalhar de forma mais a longo prazo Pega o edital Maior que você tiver Do concurso, pela área fiscal Da área que você quer E vai batendo aquelas disciplinas Estudando PDF e tal E depois que passou o concurso Pega o edital do outro concurso que você quer fazer E faz aquele de para Para saber o que você já viu No concurso que passou E segue estudando aquilo que falta Dessa forma que você vai conseguir incrementar Tem um vídeo meu no canal aqui no YouTube Falando sobre estudo incremental Vale a pena dar uma conferida Tá bom? E aí vocês conseguem fazer O estudo levando PDFs Inclusive de um edital para o outro Mas quem tem assinatura ilimitada de estratégia Não tem esse problema É só ir lá e se matricular Na disciplina do No curso que vai No curso do concurso novo que ele vai fazer Pergunta aqui da Carly Forever Passos estratégicos Professor, fala sobre passos estratégicos Pessoal, quem já está no nível avançado Já viu contabilidade inteira Vai fazer CefazDF CefazAlagoas agora Está na reta final Bate o edital Pelo passo estratégico de novo Nas disciplinas que você já estudou Isso vai clarear muito a mente de vocês Para assuntos que são mais importantes Depois vocês voltam a estudar no curso regular novamente Então façam sempre essa casadinha Não precisa você Não precisa você Concluir todo o estudo De todas as disciplinas No curso regular Se você já viu pelo menos uma vez No curso regular Uma matéria Você já pode ir por passos estratégicos Ver essa matéria ali no passo Como se fosse estudo em PDF O passo estratégico é um curso em PDF Mais objetivo Ele tem todos os assuntos Da disciplina que vocês estão estudando Do edital E o passo estratégico é sempre voltado Para a banca Focado na banca E vocês devem utilizar o passo estratégico Como material normal Como se estivesse estudando pelo regular Aí a diferença é que vocês vão fazer O estudo mais rápido Claro Eu até coloquei Quem vai fazer CefazDF O pessoal do YouTube Vai fazer CefazDF Em 13 semanas Dá para ver o edital inteiro Pelo passo estratégico Considerando um estudo com 36 horas Semanais Então quem vai estudar 18 horas semanais Que é o pessoal que estuda 3 horas por dia Vai bater aí Em 26 semanas Então em 26 semanas Você bate o edital inteiro Tá Em 13 semanas O cara que tem uma carga horária maior E aí você consegue ver tudo ali E dá aquela refrescada na memória A ideia do passo estratégico É fazer você revisar E ter a oportunidade de identificar Quais são aqueles pontos Que você precisa aprofundar no estudo Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui Camiseta é Essa camiseta é chora Então aí ó Campanha Faça amor Não faça resumos Para a galera aqui Que também já está se libertando aí Dessa prática aqui Todo mundo gosta Mas atrasa Atrasa demais A vida dos concurseiros Beleza? Pessoal A Temes aí Dizendo que chegou cedo Para a próxima live Eu vou ficando por aqui Agradeço demais O carinho de vocês Eu não vou fazer sorteio hoje Porque eu coloquei errado Estou virado aqui Não sei quando é mais Eu coloquei na postagem Que a sorteio seria 20 de outubro Então eu vou fazer sorteio Na próxima live Domingo que vem E aí eu vou decidir aí Qual é o assunto da live Da próxima semana Pessoal Quem está aqui no YouTube Dá o like Dá o like Compartilhe o vídeo Se inscreve no meu canal Ative as notificações Quem está aqui no Instagram Não está no meu canal No YouTube Corre para lá Para o meu canal No YouTube Eu não vou deixar Live salva no Instagram Toda live que eu fizer Eu vou fazer aqui Full time Sem direto Sem grau E não vou deixar salva Vou deixar salva no YouTube Para quem quiser Ver de novo Tá bom? Pessoal Grande abraço a todos Obrigado pelo carinho Quem não está utilizando O método 4.2 de revisão Está perdendo tempo Quem está fazendo resumo Está perdendo tempo E é isso aí Vamos embora Bons estudos a todos aí Boa semana Iniciando a semana Com o pé direito Valeu Fala pessoal Despedindo aqui Desliguei no Instagram Agora vou encerrar Aqui com vocês Tá bom? Grande abraço aí Boa noite Tchau